O Céu O Céu não é lugar pra qualquer um Lá não vai entrar ninguém de qualquer jeito Lá no Céu não adianta ser o tal Porque ali todos vão ter valor igual Não importa quem você já foi ou é Nem se você é famoso ou tem dinheiro Pra poder entrar ali Tem que ser fiel aqui Ter um coração humilde e verdadeiro O Céu só vai entrar quem for lavado Quem for livre do pecado Quem não anda como quer O Céu só vai entrar quem for remido Pelo sangue convertido Abraçado com a fé Pra entrar no Céu não adianta apenas ser chamado de crente Tem que ser lavado, tem que ser temente Tem que ter o sangue de Cristo nas veias Pra entrar no Céu não adianta ter fama Não adianta o dinheiro Lá Deus faz o último ser o primeiro Lá ricos e pobres não tem diferença O Céu não adianta ter fama O Céu é lugar para gente que tem santidade Lá só vai entrar quem é fiel de verdade Porque lá não é lugar comum O Céu não é lugar para qualquer um O Céu só vai entrar quem for lavado Quem for livre do pecado Quem não anda como quer O Céu só vai entrar quem for remido Pelo sangue convertido Abraçado com a fé Pra entrar no Céu não adianta apenas ser chamado de crente Tem que ser lavado, tem que ser temente Tem que ter o sangue de Cristo nas veias Pra entrar no Céu não adianta ter fama Não adianta o dinheiro Lá Deus faz o último ser o primeiro Lá ricos e pobres não tem diferença O Céu é lugar para gente que tem santidade Lá só vai entrar quem é fiel de verdade Porque lá não é lugar comum O Céu não é lugar para qualquer um Lá só vai entrar quem é fiel de verdade O Céu não é lugar para qualquer um Para qualquer um Para qualquer um Amém